Eu acredito, sem querer individualizar muito, mas posso lhe dizer que para mim... Mas pode individualizar, que a gente... Sim, sim, a gente agradece. E lá em casa também. Eu não tenho problema nenhum. Para mim, nós temos os dois melhores centrais da prova. Na minha opinião, os dois melhores centrais. Posso lhe dizer que a Juventus tinha um central que já jogou na equipa A, inclusive já foi titular na Champions, pela equipa A. Tinha no banco um central que penso que custou 3 milhões. 3 milhões, ou a minha. Tinha no banco, tinha no banco de suplentes. Eu não trocava nenhum dos dois por nenhum central da prova. Um exemplo, para falar, os nossos médios são... Vimos agora que alguns lá são de outro mundo. Eu penso que dos jogadores que... Os outros que não têm jogado tanto, penso que ainda... Que não jogaram tanto nesta Youth League. Penso que ainda precisam de mais um tempo, de mais espaço. Na equipa B, maturar aqui no sub-23, equipa B, mais tempo. Dos jogadores titulares, dos jogadores que jogaram mais tempo, ali dos 13, 14 que jogaram mais tempo, acho que depois é oportunidades. Oportunidades, com um bom contexto. E penso que têm capacidade para jogar. Alguns destes jogadores já podem fazer parte do plantel do Benfica na próxima temporada? Acredito que sim. Estão prontos a essa... Porque a tendência é que os adeptos acham, depois de uma conquista destas, que os 11 têm de, para o ano, estarem lá. Mas, e portanto, isto não quer dizer que não possam lá chegar, pode demorar um, dois, não sei. Mas estão prontos hoje em dia alguns dos jogadores que ganharam esta Youth League para, eu não digo serem titulares da época toda, mas fazer parte do plantel. Pronto. Era isso. Olha, tiro umas palavras da boca. Prontos para fazer parte do plantel é uma coisa. Prontos para jogar, eles terão que demonstrar durante a semana de treino, durante os jogos de preparação, durante os minutos que lhes forem dados, que estão prontos para jogar. O Morato está... O Morato fez a última Youth League, está lá, tem jogado, fez um jogo com o PSV, que era um jogo importantíssimo para o clube, e uma pressão enormíssima, e fez um bom jogo. E, quando tem sido chamado, tem cumprido. O Ramos está agora a jogar regularmente. Tem feito bons jogos. E estes têm que seguir o mesmo percurso. Uma coisa é estar pronto para fazer parte do plantel, outra coisa é estar pronto para jogar. Pronto para fazer parte do plantel? Sim. Acho que temos aqui as Júlias prontos para fazer parte do plantel. Para jogar, eles vão ter que trabalhar para isso, o treinador terá que tomar as suas decisões, e quando forem chamados, têm que fazer o mesmo que fizeram nesta prova, mostrar que são capazes. Eles fazer jogos, a final é de outro mundo, eles demonstraram caráter, capacidade de superação, um querer a ganhar 2-0, quer o terceiro, quer o quarto, quer o quinto, quer o sexto, isto é de clube grande. A meia-final com as Juventus, enquanto estiveram com 11, mostraram-se muito superiores, e quando estiveram com 10, mostraram uma maturidade tática fora do lugar para estas idades. Por isso acredito que eles estão prontos para fazer parte do plantel. Depois, os minutos, eu costumo dizer, quando os jogadores estão mais amuados, que não jogam, eu costumo dizer que os treinadores querem ganhar. E eu não acredito que nenhum treinador coloque um jogador no banco se achar que ele está mais apto para lhe dar uma vitória do que o jogador que está lá dentro. Se tomamos opções erradas, de certeza absoluta, eu tomo-as de certeza absoluta, cometo o erro de certeza absoluta, da mesma maneira que eles cometem durante o jogo algumas vezes, da mesma maneira que toda a gente comete erros, porque somos seres humanos. Agora, que alguém tome a opção de deixar no banco, conscientemente, o melhor jogador, não acredito nisso.